Música Olha o tamanho dessa Nerf, Marcos! Muito grande! Muito grande! E esse aqui, quem é esse daqui? O Marshall! E esse? Esse é esse! Eu quero! Que isso? Ah, do Kars! Olha que legal! Eu quero, Marcos! O nome dela é RedMaker! Compra pra mamãe! RedMaker! Compra pra mamãe! RedMaker! É o Kars rosa! RedMaker! Olha essa piscina, que da hora! Nossa! Uma piscina com telhado, olha isso! R$19,99! Que style! Você conhece os Beyblades? Olha quantos tem aqui! Tem muitos! Tem muitos! Estais! Quem você pegou? Deixa eu ver! Patrulha Canina! Patrulha Canina! Quem é essa? Everest! Muito bem! Essa é a Everest Snowboard! Snowboard! Você viu aquela piscina ali que está ele? Ali que está! Muito grande! Muito grande! O que é isso? É um bonequinho! Ah, é um bonequinho! Bonequinho! Fala galera! Estamos na loja de brinquedos e a gente veio ver uma porta divisória para estar usando depois para o Maikito lá em casa! Ah, essa é a Nerf Super Soaker de água! Nossa, cabe meio litro! A que a gente comprou outra vez foi essa, ó! Essa é a do Marcos e essa daqui é a outra que eu peguei azul! Essa daqui saiu por R$3,99 e essa R$7,99, tá bem barata! Mas essa daqui tá bem legal, hein! Meio litro! 11 metros e meio de distância ao tiro! E olha o tamanho dessa! Muito grande! Essa tá saindo por R$9,99 na oferta! Tá muito barata! Vai, pega o papai! Vai, pega o papai! A Laura acordou! Onde eu tô, pai? Tô na loja de brinquedos, que legalzinho! Olha quantos fidget spinner, Marcos! Ah, esse! Esse aqui é laranja camuflado! Eu gostei do azul, ó! Olha o azul, que legal também! Esse aqui embaixo? Será que tem algum que brilha? Esse aqui, ó! De LED! Olha lá, olha lá! Tá brilhando! Deixa eu ver, acho que é apertando! Acho que não é apertando não! É batendo! Quem é esse? Romeu! Romeu! Uau! Nossa, olha a Corujita ficou brava agora! Ela tá brava! Aqui! Olha esse carro! Olha esse carro! Isso aqui é um áudio, ó! Acho! Eleilan só o do outro chão! Eris , está fabulado! Ah, olha aушa! Opa! Claro queil människor está mecendo! Eleforou troco! Pimca! montreram conte! Agande comprar từ forever, Eleforou! Tchau! Música O que é? Papai, pula Oi, Marcos Papai Oi Janela Bom dia Tá muito sol, fecha a janela Fecha a janela Música 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 Falta muito? Onde a gente vai hoje? Não sei, comer Mas vai comer aqui em casa ou na rua? Na rua Obviamente, né amor? Uma mulher não faz o cabelo pra comer em casa Já tô de folga hoje Tá bonita? Obrigada Marcos, a gente vai comer na rua hoje O que você tá fazendo? Papai, papai Jogando tempo run? Papai, papai, papai Nossa, muito difícil E as moedas? Você não pega nenhuma? Ai, caiu Caiu Hoje a gente vai comer fora Porque hoje não é dia de cozinhar Hoje é dia de passear De não ficar em casa Então a gente se arrumou pra sair A gente vai comer fora Vai passear Vai levar o Maikito pra brincar um pouco, né Marcos? Do que você quer brincar hoje? Quer pular na cama elástica? Ah, comida Comida? O Marcos não quer pular na cama elástica Ele quer comida E fala baixo que a Laurinha tá dormindo Olha isso Olha onde o Marcos chegou de novo Naquela parte verde Eu nunca cheguei nessa parte, Marcos É mais de um quilômetro Ai Foi eu falar Você caiu, Marcos Tem um baú Uau Ah, galera E avisar vocês que ontem Saiu o vídeo do carrinho de controle remoto Aquele que corre a 80 km por hora Se você não assistiu Volta um vídeo no canal E assiste Que ficou muito style Style? Style Corre, Marcos Corre Corre que o bicho tá vindo, Marcos Ai, meu Deus Só cobra Ai, meu Deus Pfff Mó Que aí Posso passar o dia hoje te olhando? Pode Hoje você tá uma mistura de Jennifer Lopes, Shakira e Craudete Mais Craudete Ainda faz a linha séria metida Sou mesmo A poderosa A gente tá indo comer no restaurante chinês Você gosta de comida chinesa? Eu vou comer lá Sendo comida tá valendo, né Marcos? Tá pensando o que você quer comer hoje? Decide Comida chinesa Helicóptero Helicóptero? Helicóptero E você, Laura, quer comer o quê? Leite integral ou desnatado? Laura? O Marcos nem chegou e já tá pegando aperitivo aqui, né Marcos? Salgadinho de camarão É gostoso? Nossa, que crocante Você vai comer o quê? É, salada Ai, que fitness Vem pro restaurante chinês pra comer salada Vou pegar macarrão pra comer com Marcos Vou comer aquele frango Frango que eu pego? Aquele frango frito pro Marcos Sabe o que eu te digo? A milanesa Vocês perceberam que a gente vem no restaurante chinês pra variar um pouco E pede frango, né? Ah, eu já sei o que eu quero, ó Eu quero salada Arroz Três delícias E de terceiro frango Mas esse frango aqui, não é? Póia limão Qual que você vai comer, Marcos? Qual? Esse aqui Esse Já vai com essa pelu sorvete É aqui Ok Uma ensalada china Um arroz Três delícias E pollo com bambuizeta Eu quero um rollo primavera Fideos Três delícias Póia limão Pode ser sem limão? Vale, graças Já está, muitas graças Choca Água Água Que queres? Água também? Água 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 Marcos, você comeu todo o salgadinho de camarão Acabou? Acabou E agora? Você vai ter fome pra comer o frango? Ele pediu água pra beber? Água Nossa, que menino fitness Esse é o seu copo Tá De nada Esse é da mamãe E esse daqui é o do papai Esse é o do Marcos Esse é o do Marcos Ó, está chegando sua água Está chegando Água Graças Oi Agora é o papai Agora o papai Vai colocar também Agora é a mamãe Agora é a mamãe Agora bebe Aí Muito bem Eu vou te dar uma batata Tchau 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 Ele ficou grave, irmão. Cuidado. Corre, irmão. Corre. Fala, graças, Dani. A Laura acordou. Nada, pai. Cuenta a luz. Cuenta a luz. Apaga, apaga. Você caiu. Você caiu. Catapum. Catapum. Galera, acabamos de chegar em casa. Olha o que a gente comprou na loja de brinquedos. Um super lançador de bolas de sabão. Olha o tamanho dessa pistola. Muito style, né, Marcos? Muito style. Aqui na frente vai sair um monte de bolas de sabão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis ao mesmo tempo. Vem a pistola. Aqui embaixo a gente coloca esse refil com a água e sabão. E ela já começa a tirar todas as bolas. Deve ser muita bola, né? Fica atento nos próximos vídeos que a gente vai estar testando essa super pistola de bolhas de sabão com o Maikito. Quando que a gente vai testar, Marcos? Vamos testar amanhã? Na Bahia. Na Bahia você quer testar? Não é melhor em São Paulo? Amanhã. Amanhã? Amanhã. Ah, tá. Mas vamos testar aqui mesmo, né? Muito longe a Bahia. Style. Style. Galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso dia. Se gostou, deixa um like. Se você chegou até aqui no final do vídeo, escreve nos comentários Brinquedo Style, pra gente ficar sabendo. Brinquedo Style. Brinquedo Style. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui. Abaixo. Abaixo. Fui. Brinquedo. Brinquedo. Um beijo. Te amo. Te amo, carnalho. Brinquedo. Legenda Adriana Zanotto